Fala rapaziada do Infinity Palmeiras bora se inscrever, rapaziada deixe em seus comentários e sugestões curte e compartilhe, bora pro vídeo. O Palmeiras já vendeu 23.600 ingressos para a partida contra o Bragantino, que será disputada na próxima quarta-feira, às 21h35, de Brasília, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os preços das entradas variam entre R$ 60, Gol Norte, e R$ 130, Central-Oeste. Os torcedores podem comprar ingresso através do site www.ingressospalmeiras.com.br. Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física no Allianz Parque acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 12h às 18h, nas bilheterias do Portão B, Avenida Francisco Matarazzo. No dia 22, data do jogo, também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos Portões A, Rua Palestra Itália, e B, das 12h até o intervalo da partida. Com 21 pontos após nove rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo D e a classificação geral do Paulistão. São seis vitórias e três empates, com 14 gols marcados e apenas quatro sofridos. Aqui vai a tabela dos setores Norte até os setores Oeste. Adquira já o sem ingresso. Bilheterias do Allianz Parque, Portão B, Endereço, Avenida Francisco Matarazzo 1705, Horário de Atendimento, dias 20 e 21 de fevereiro, das 12h às 18h, e dia 22, das 12h até o intervalo da partida. E aí rapaziada, o que vocês acham? Deixem seus comentários na descrição. Obrigado por assistir.